Estamos juntos, que prazer, que alegria estar com você aqui no programa Excel Seu Saúde, no nosso quadro Conversando com o Especialista. Eu estou como psicólogo, também escritor, poeta, também professor Danilo Cruz. Que alegria estar aqui com você hoje, nesse mês de junho, que é o mês do Dia dos Namorados, por isso nós vamos falar sobre relações afetivas, sobre afetividade, relacionamento e saúde mental. Não é isso, Danilo? Bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Patrícia, bom dia, equipe da Rádio Excel, bom dia, pessoas que nos ouvem. É um prazer imenso estar de volta a essa casa tão maravilhosa, que sempre me proporcionou momentos tão especiais, ainda mais nesse momento em que a gente pode falar sobre relacionamento, sobre a circunstância da pandemia. É muito bom estar aqui, agradeço muito a oportunidade. Pois é, e também as pessoas que vão ter acesso depois a essa entrevista, de alguma forma, pelo portal Saúde no Ar, ou através também desse vídeo que vamos estar aqui disponibilizando pra vocês. Danilo, a gente começa falando exatamente sobre isso, essa ideia de que amar faz bem, né? A gente fala que o amor, ele pode liberar hormônios, ele pode trazer o fato de você estar enamorado. Primeiro é namorado por si próprio, depois pela vida, e essa relação também com o outro. Quando a gente desenvolve uma relação a dores, isso favorece a nossa saúde e saúde mental, que é mais a sua área? Com certeza favorece, Patrícia. Inúmeros estudos vão demonstrar que os relacionamentos são excelentes preventivos para transtornos mentais, mas da mesma maneira também é interessante lembrar que várias das crises, e aí eu estou incluindo também os surtos psicóticos, são oriundos de problemas relacionais. Então, do mesmo modo que as pessoas têm uma possibilidade de ter saúde nos relacionamentos, elas também têm muitas vezes motivos de doença, se a gente pode falar dessa maneira. Então, o cuidado com os relacionamentos, sem dúvida alguma, vai sempre implicar na possibilidade de que a gente tenha aí uma ferramenta para a situação de saúde, tanto quanto para a situação de transtorno, de dificuldade. Muito importante que a gente tenha esse olhar detido para a necessidade do cuidado dos nossos relacionamentos. O que pode gerar isso, essa questão do transtorno que você traz? Seria quando você está num relacionamento onde você não está feliz, tem pessoas até que casam ou que se juntam com outra pessoa, ou vivem com outra pessoa, mantém uma relação por conveniência, por, enfim, às vezes por uma questão da própria família, mas elas não estão bem ali naquela relação. Isso pode trazer, detonar, ser um gatilho para uma situação disso, de saúde mental, ou hoje se fala muito, é muito comum se falar em relações tóxicas, né? Quando que a gente percebe que nós não estamos num relacionamento saudável? Ou seja, no geral, o que pode trazer uma situação de doença envolvendo o relacionamento? É importante a gente salientar, Patrícia, que a pandemia em si não trouxe nem melhora nem piora para os relacionamentos. Na verdade, a pandemia serviu de catalisador. A pandemia, na verdade, trouxe uma aceleração dos processos que já estavam vigentes. Então, a gente vai ver nitidamente que quem já estava num processo de busca por melhoria, busca por significado, busca por um sentido existencial em comum, busca de unidade, de prosperidade conjunta, a pandemia auxiliou esse processo a se dar da melhor maneira. Enquanto que pessoas outras que estavam já num clima de desorganização, de desunião, de desagregação, a pandemia só fez catalisar esse processo, ou seja, acelerar esse processo. Então, a gente sabe que não tem como a gente simplesmente dizer que o relacionamento é tóxico e ponto final. É preciso a gente lembrar que são pessoas tóxicas que fazem relacionamentos tóxicos. E não tem uma pessoa sequer que não tenha trazido algum tipo de dificuldade para o relacionamento em algum momento específico. Sempre a gente tem situações de imaturidade, situações... Ou seja, o que eu estou dizendo com isso, Patrícia? Que, invariavelmente, nós todos temos comportamentos tóxicos. Depende de nós tentar buscar solucionar essas demandas íntimas, essas circunstâncias internas, para que os nossos relacionamentos sejam cada vez mais saudáveis. Então, é imprescindível que a gente tenha esse olhar para se perguntar como eu me comporto, como eu me posiciono, qual que é a minha atitude diante do relacionamento. Porque é muito fácil dizer que é só o relacionamento que é tóxico, quando, na verdade, muitas vezes, a responsabilidade perpassa nossas próprias escolhas. Então, é bom que a gente tenha, assim, esse olhar para ver o que é que está fazendo bem, o que é que não está fazendo bem na relação, mas também é imprescindível, ou seja, é essencial que a gente se pergunte, e nós, nessa construção de saúde mental, como é que eu ajo, como é que eu escolho, como é que eu atuo para que o meu relacionamento seja uma fonte de saúde. Isso faz toda a diferença. Quando a gente tem uma atitude de busca, de melhoria, de crescimento, de evolução, de planificação, tudo faz diferença. Se a gente vive achando o problema, num olhar crítico, buscando motivos para reclamar, motivos para se chatear, obviamente, que a gente vai acabar encontrando. E, principalmente, nesse período de pandemia, que esses motivos para se chatear, como você disse, se agravam, porque é a preocupação com relação à saúde, mas a gente viu que a pandemia também teve um impacto na questão econômica. Muitas pessoas perderam seus empregos ou perderam renda, e a gente sabe que esse é um fator, quando mexe na economia, isso desestrutura um pouco os casais e a família. Aí entra aquele processo de cobrança que você já disse, mas o que eu estou fazendo? É sempre esse lugar de me olhar, da gente se olhar, mas é muito mais fácil, Danilo, você sabe, a gente colocar na bagagem do outro, na mochila do outro, parece que ele tira um pouco o peso da gente, e colocar no outro e apontar, mas ele ou ela fez isso, a gente se livra um pouco da nossa, alivia a nossa consciência um pouco, mas esse não seria definitivamente o melhor caminho para solucionar. Se a gente não começar a se olhar, é difícil resolver essa dinâmica do casal? Autoimplicação incomoda, não é, Patrícia? Não é muito fácil a gente se implicar, se responsabilizar, buscar compreender como minhas escolhas constroem essa circunstância da qual eu reclamo. Isso não é muito simples, infelizmente poucas pessoas se embrenham por esse caminho, que é um caminho realmente maravilhoso, que vai levar as duas pessoas a terem uma possibilidade de olhar novo, um olhar renovado para a relação, porque, é claro, quando, por exemplo, eu me relaciono com uma pessoa, me caso com uma pessoa, que é um momento ápice, momento clímax do relacionamento, eu resolvo me casar com uma pessoa, eu estou ali me casando com aquela pessoa, mas eu preciso me lembrar que aquela pessoa vai mudar, aquela pessoa vai se transformar, tanto quanto eu vou mudar, tanto quanto eu vou me transformar. Então, se eu não tenho a capacidade de estar sempre disponível para enxergar essa nova pessoa que está comigo, e para também incluir essa novidade que está dentro de mim, esse despertar que está dentro de mim, eu não vou conseguir manter esse relacionamento, porque essas duas novas pessoas, que não se conhecem mutuamente, não estão engajadas na manutenção desse relacionamento. Então, é importantíssimo que eu tenha isso em vista. Tem até uma piada que diz, que é muito comum que o homem case, achando que a mulher não vai mudar, mas a mulher muda, enquanto que a mulher casa, achando que o homem vai mudar, mas o homem não muda. E aí, com isso, a gente vê uma dificuldade de conciliar essas circunstâncias. mas é sempre importante que a gente esteja atento para essas mudanças que virão, invariavelmente virão, né? Não dá para a gente excluir o aprendizado, é o amadurecimento que a gente tem com as experiências da vida. Então, a gente está sempre mudando. Com certeza. E esse foi um tema que eu quis trabalhar, quem está me acompanhando nas redes sociais, através de lives. Hoje, inclusive, gente, é cinco horas da tarde, hoje estou falando, esta quarta-feira, dia 16, nós teremos uma transmissão no canal do YouTube, para quem quiser depois assistir essa transmissão, falando também um pouco disso, mas também celebrando, porque nós vamos ter também um casal de músicos, que vai estar aí nesse bate-papo de hoje, logo mais às cinco horas. E uma das coisas que um dos casais, que vai estar aqui, a Dani e o Alan falam, exatamente são as interferências que acabam acontecendo. Ou então, esse deserto que vai acontecendo na vida a dois. Aquele casal que vai dizendo, deixa para lá, não está tão bom, mas vai, sabe assim, vai empurrando, vai levando com a barriga, empurrando com a barriga, vai levando. E a gente se esquece que é possível viver também, plenamente, essa vida a dois. Dá para fazer um esforço também para melhorar isso. Se não está bom, se não está vivendo plenamente como quer, dá sempre para melhorar. E qual seria, então, o caminho para isso, quando se já tem aquele deserto, aquele distanciamento, aquela relação que praticamente as pessoas não se olham, não se conversam, só coabitam ali no mesmo espaço, mas não têm essa vivência. Então, é possível você como terapeuta, como psicólogo, o que você diria para a pessoa que está nessa situação, mas que não sabe como sair? E até gostaria. Eu atendo pessoas, Patrícia, já há 17 anos, nessa labuta dentro da psicologia. supervisão no caso dos clínicos. E eu posso dizer com muita tranquilidade que a regra de ouro para os relacionamentos sempre é a necessidade de que a gente dialogue. Dialogue para colocar os nossos sentimentos, as nossas emoções e para escutar. Não é monologue, não é um monólogo, é um diálogo. Então, a gente precisa se abrir para falar o que está sentindo e também se abrir para escutar o que o outro traz, quais são as demandas do outro. E muitas vezes a gente entra em um posicionamento de acusação e se esquece, nesse posicionamento, de se colocar no lugar do outro. E aí entra o princípio que eu acho que é base lá de todo relacionamento, que é a empatia. A gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Nos relacionamentos em que isso se estabelece como um princípio, ou seja, princípio mesmo, na origem da palavra princípio, esse é de onde se inicia as coisas. É daí que se inicia tudo no relacionamento. A gente se coloca no lugar do outro e aprende a dialogar. Quando a gente faz isso, os relacionamentos se tornam elementos de transformação não só individual, mas coletivo, porque a gente acaba impactando naquela lógica ali, numa construção de cultura, numa mudança ao nosso redor de posicionamento. Então, isso é imprescindível, é essencial para todo e qualquer relacionamento, a capacidade de se colocar no lugar do outro e a capacidade de dialogar. E o perdão, né? Também é isso que você faz, essa empatia, que é exercitar também o perdão, que tem tantos relacionamentos aí, pautados em muita mágoa, em muita dor, em muito ressentimento de algo do passado, algo que aconteceu, e as pessoas continuam ali mantendo aquela relação, mas sem exercitar o perdão. Então, isso não é vida, não é feliz, não é vida plena no relacionamento, é sofrimento, gente. Então, até que ponto a pessoa pode sustentar isso ou quer sustentar isso, ou se não seria o caso de dar um passo, né? Se abrir. Mas aí é o tempo de cada um também, né, Danilo? Cada um precisa sentir se pode dar esse perdão e como dar esse perdão. Agora, o benefício não é só para quem vai ser perdoado. Acho que quem perdoa, quem acolhe verdadeiramente, acaba também tirando o peso, né? Vivendo de forma mais leve. O que você acha? A dificuldade de perdoar vem muito com um apego ao passado, né? As pessoas, muitas vezes, se sentem aprisionadas ao que aconteceu lá atrás e não conseguem deixar o passado no lugar dele. E não conseguem, por conta disso, usufruir do potencial do momento presente. Não conseguem estar presentes exatamente naquilo que vivem, naquilo que fazem. Então, ficam trazendo consigo, arrastando consigo o passado como que uma âncora amarrada em correntes, impedindo a pessoa de caminhar para frente. Porque aquilo é um peso. Aquilo ali realmente vai ser difícil. A palavra perdoar, é interessante lembrar disso, Patrícia, ela tem um significado bem interessante. quer dizer doar por inteiro. Como percorrer, é correr por inteiro. Esse prefixo per, quer dizer por inteiro. Então, perdoar é tão difícil porque a gente é apegado. A gente segura naquilo ali do passado e não consegue desapegar, abrir mão daquilo que aconteceu, deixar para lá. E eu gosto da ideia de que quando a gente perdoa, na verdade, a gente é que se liberta daquela circunstância. é a gente que consegue seguir adiante, ficar mais leve. Enquanto a gente não perdoa, a gente se comuna com a situação e fica ali presa a ela e não vai usufruir do presente. E não é à toa que tem esse nome, presente, porque é uma dádiva, é um presente que a gente tem e pode fazer alguma coisa diante disso. Enquanto a gente está preso no passado, a gente não vai conseguir fazer nada se não tentar resolver aquela situação em aberta que está ali, na verdade, e vai se repetir. Enquanto a gente não resolve, eu vejo muito isso na prática clínica, as situações não resolvidas se repetem. Aí você vai acabar encontrando aquele pai severo nos seus relacionamentos, no seu chefe, no policial que te aborda na rua. Ou seja, aquela situação não resolvida resvala em todos os seus relacionamentos no final das contas. Aí tem gente que pergunta assim, mas eu tenho um dedo podre, entre aspas, para relacionamento, eu não sei me relacionar, todo mundo que eu me relaciono, são sempre pessoas assim, começa até muito bem, depois já se mostra por quê. Então a pergunta que tem que ser feita é por que eu estou atraindo esse tipo de pessoa? O que eu ainda não resolvi? Talvez em mim, no meu campo, na minha energia, na minha forma de pensar, me relacionar, que eu estou atraindo esse tipo de situação. Então quando você coloca o perdoar, que é o doar por inteiro, esse perdão, acho que a gente pode trazer esse mantra para a gente, por amor a mim, eu perdoo, por amor a mim, eu faço diferente, por amor a mim, eu vou construir uma história diferente, porque é possível. Não é verdade, eu gostaria de dizer, as pessoas estão nos ouvindo e vendo depois, que não é verdade que as pessoas nasceram para ter uma vida assim, uma vida mais ou menos, uma vida morna, no relacionamento, mas que elas possam exercitar a cada dia esse viver plenamente. agora a gente está dizendo que é possível, agora é fácil, Danilo. Essa convivência a dois, é fácil, você tem uma experiência também como casal, também no dia a dia, mesmo para quem é de uma área de comportamento como você, o dia a dia não é fácil, não é fácil para ninguém. Não, não é nada fácil, obviamente, porque a gente está lidando com as diferenças, com a chamada alteridade, ou seja, o que é diferente de mim, o que está fora de mim e que muitas vezes não corresponde àquilo que eu desejo, eu gosto. Só que é aí que está, quando a gente sabe que vai lidar com isso, a gente já se abre para essa possibilidade de lidar com o diferente, é outra atitude, a gente passa a se comportar de uma outra maneira. A questão está aí, a gente precisa, muitas vezes, se abrir para lidar com o diferente e não entrar naquela postura narcisista de querer que o outro seja o meu reflexo, a minha imagem. porque isso é narcisismo, a gente está, na verdade, querendo que o outro seja você e nisso você quer não namorar ou se relacionar com o outro, você quer se relacionar com você no outro, isso é narcisismo, a gente precisa despertar, tomar consciência desse padrão e perceber a necessidade de incluir. Eu lembro muito bem quando estava fazendo a especialização em psicologia analítica de um professor que dizia isso, que o relacionamento quando se inicia, que muitas vezes é permeado pela paixão, que é cheio de projeções, a gente projeta inúmeras expectativas no outro, aí quando vai ver que o outro não é aquilo, não é aquela projeção que a gente jogou nele, a gente tem dois caminhos, ou dissolve o relacionamento porque a gente se sente desinteressado e cai fora, ou passa por um novo patamar, que é o patamar do amor, que é quando a gente diz assim, olha, não é bem o que imaginava, na verdade é esse sarapatel de coruja ali com o qual eu convivo agora, essa carne sim ambulante, mas ainda assim eu escolho viver com essa pessoa, com todos os defeitos, com todas as dificuldades, isso é uma atitude de maturidade diante do relacionamento no encontro com o outro, porque enquanto eu fico forçando o outro a ser eu mesmo, eu não estou ainda dentro do relacionamento, eu estou tentando forçar que eu me imponha o outro, então isso é importante vida. É verdade, vou colocar mais um tempero nesse seu sarapatel que você colocou, que é essa questão da falsa ideia de que eu vou controlar o outro, de que eu vou mudar o outro, eu criei, eu idealizei, tive uma ideia do que eu quero para o meu relacionamento com aquela pessoa, e não é necessariamente aquilo, eu vou tentando mudar, claro que um pode ajudar o outro nesse crescimento, nessa evolução, mais o que ele é enquanto essência, enquanto pessoa, ou ela é, talvez não mude tanto, e aí é a questão de aceitar, como você falou, aceitação, ir buscando essa convivência, não só olhando o negativo, talvez seja um convite também legal, Danilo, olhar o que é de positivo, o que é que tem de positivo, será que é tudo tão ruim assim nessa relação, será que não tem algo de positivo aí e que eu potencializo, a gente fica muito no olhar, no que é negativo, batendo nessa tecla, na reclamação, e não se abre para ver o que é positivo, então, trazendo aí uma dica, pensando numa relação saudável, bem estar nas relações, e saúde mental nas relações, o que mais você pode dizer para quem quer viver, olha, eu quero viver plenamente a minha vida a dois, mas não está bom, não está legal, me dá aí uma dica, uma luz, o que é que a gente pode colocar? Eu gosto sempre de lembrar, quando eu ouvi você falando agora, me veio isso, uma frase de Núcleo Pobre de novela das nove, aceita que dói menos, né, esse aceita que dói menos é interessante, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia a uma submissão, a um olhar de resignação passiva, uma coisa negativa, não, eu estou trazendo aqui a necessidade de que a gente aceite o outro como ele é, em vez de ficar se impondo ao outro. Quando a gente tem essa atitude, a relação muda de qualidade, porque naquele momento você escolhe estar com o outro apesar dele ser outro. Quando você faz esse movimento, aí quando ambos, inclusive, isso que é interessante no relacionamento, quando ambos têm o desejo de melhoria, o desejo de transformação, o desejo, ou seja, quando ambos têm esse olhar teleológico, esse olhar de para onde eu estou indo e aí desse desejo de chegar a um lugar melhor, inclusive com relacionamento, com uma ferramenta para isso, é outra perspectiva. Enquanto não temos isso, enquanto os dois discordam com relação a isso, a gente vai ter vários problemas, vai ter várias dificuldades. É interessantíssimo que a gente tenha em vista que as pessoas não precisam pensar igual, não precisam sentir igual, não precisam agir igual, não tem que ter o mesmo gosto, um pode gostar do tipo de música, outro pode gostar do outro tipo de música, não tem problema nenhum, mas é preciso ter os mesmos princípios, é preciso ter os mesmos desejos de futuro, isso precisa ter, isso a gente precisa levar em consideração. Enquanto isso não se constrói, não tem como a gente realmente efetivar um relacionamento que seja produtivo para ambos. Pois é, respeito acima de tudo, autoaceitação, para que a gente possa viver essa saúde mental. Trazendo então esse tema da saúde mental, a pandemia potencializou, a pandemia ajudou, as pessoas estão convivendo mais em casa, eu sempre gosto de trazer esse tema, já depois de um ano já de pandemia, o que mais você tem visto, você também trabalha em CAPES e faz atendimento na área de saúde mental, o que está trazendo mais? As pessoas estão surtando mais, estão mais nervosas, estão mais ansiosas, o que você também poderia dizer, não só em relação à vida de hoje, mas no geral, como que as pessoas podem cuidar melhor da sua saúde mental nesse momento que nós estamos vivenciando. Inclusive, Patrícia, eu estou agora, nesse exato momento, no CAPES São Caetano, onde eu trabalho, por isso estou de máscara, minha voz está um pouco abafada justamente por conta disso, mas o que eu tenho visto, não só aqui no CAPES, mas também no consultório particular, que muitas pessoas têm tido realmente circunstâncias potencializadas por conta dessa situação do isolamento social, do medo da doença, das tantas mortes e lutos que têm vivido, da dificuldade financeira oriunda disso tudo. Então, aqui no CAPES, por exemplo, eu tenho visto inúmeros casos de ansiedade grave, de transtorno de ansiedade, não é ansiedade, a ansiedade normal de reação emocional pontual, não, transtorno de ansiedade, transtornos depressivos em geral, eu tenho visto isso muito frequentemente, e um aumento muito grave de tentativas de suicídio, um aumento muito grave de tentativas de suicídio. E no consultório, e aí eu estou falando no consultório particular, eu tenho visto muitas dificuldades justamente de relacionamento. Olha que interessante, as pessoas estão com a possibilidade de entrar em contato mais próximo umas com as outras e justamente por conta disso estão tendo problemas de relacionamento. Olha só. Para falar também para quem quer se abrir, Danilo, está fechado, na verdade, passa por um trauma, por algum tipo de abuso, ou viver uma relação tóxica, e se fechou totalmente para o relacionamento, hoje em dia não consegue mais se abrir, acha que acabou, né? Que não vai ter mais um amor na vida, ou que passou o tempo de amar, pessoas até idosas, e que, enfim, não se sentem, não se permitem viver a vida a dois. O que é que você diria para essas pessoas que se fecharam para o amor? Tem uma musiquinha, eu não sou cantor, não, Patrícia, mas tem uma musiquinha que eu gosto, que diz assim, está com medo de amar, é, está com medo do amor, e aí, deixa a página virar, é, ou seja, a gente precisa aprender a deixar a página virar para tentar o novo. Enquanto a gente está preso no passado, a gente não consegue usufruir do presente. A grande questão está aí, as pessoas muitas vezes se esquecem que não é o passado que determina o presente. O passado só determina o presente se o passado continua presente. A gente continua arrastando o passado conosco, em vez de deixar ele lá atrás. Se a gente se abrir para a experiência presente, se a gente se abrir para o aprendizado que a experiência nos traz, se a gente amadurecer com o que aconteceu no passado, isso vira história. aí a gente vai conseguir usufruir desse momento presente da melhor maneira possível. Vou botar uma pimentinha aí nessa sua fala e para a pessoa que pode dizer assim, mas o vivido vive, eu vivenciei aquilo e aquilo está em mim, eu não está, eu lembro, eu percebo, isso está na minha vida. Então, é difícil, mas qual seria a dica nesse caso para quem está convivido, vivendo e não conseguir deixar o passado no lugar dele, passado? A memória é sempre afetiva, ou seja, é algo que me afeta. Quando a gente começa a perceber que está melhorando, é no momento em que aquilo deixa de nos afetar. Aquilo do passado já não mais incomoda. Sabe aquele momento que a gente começa a dar risada do que aconteceu? É o momento em que a gente alcança um outro nível de consciência, é o momento em que a gente desperta para outras possibilidades de leitura daquela situação. naquele momento que a gente está vivendo, aquilo dói, é incômodo, mas lá adiante, quando a gente olhar para trás, a gente vai rir, vai dizer, poxa vida, como eu sofri com aquilo, hoje eu não sofro mais. Então, é essa caminhada que a gente precisa de integrar afetivamente aquela situação para que aquilo não mais nos afete. É aquilo que eu gosto sempre de lembrar no relacionamento. Ah, fulano me magoou. Aí é bom lembrar que o verbo magoar, na verdade, tem muito de reflexivo, é magoar-se. Fulano me magoou, na verdade, eu me permiti me magoar por conta de fulano. Então, sempre perpassa a atitude individual da pessoa diante daquilo que aconteceu. Eu dei poder a fulano para que ele me magoasse, eu permiti que aquilo me magoasse, eu posso fazer algo diante disso e passar a não mais me magoar com essa situação. Então, no momento em que a gente tira o poder do outro e traz para si, porque quando a gente tira o poder do outro, a gente, na verdade, deu o poder para ele, então a gente ficou fraco. Então, no momento em que a gente toma de volta para si aquele poder, aquilo já não mais tem poder de me machucar. Ou seja, eu retomo com a minha robustez, eu me sinto fortalecido e consigo transcender aquela situação da melhor maneira possível. Maravilha essa fala final, deixo esse super recado para as pessoas. Gratidão, Danilo, por ter trazido aqui essas informações, ajudado as pessoas a terem mais equilíbrio na sua vida a dois, na saúde mental. Parabéns, futuro papai, aí também, nosso querido escritor de novo, papai de novo. Obrigada pela participação aqui, vamos viver as nossas relações de forma muito saudável. Muito obrigada pela presença, tem um excelente São João, boas festas também para você nesse período. Eu que agradeço, Patrícia, convido a todos que tiverem interesse de buscarem o canal da editora Mente Aberta no sábado, dia 19 às 18 horas, o lançamento do meu novo livro No Cheiro do Tempo. Um grande abraço e até breve. Vamos ficar, então, com esse cheiro do tempo de coisa nova e de coisa boa. Obrigada, então, Danilo, gratidão e hoje, gente, às 5 horas, tem live comigo lá no canal do YouTube. Obrigado a todos, obrigado, Ivan. Até amanhã, se Deus quiser.